Professor do Centro de Estudo Sismológico de Bolonha, na Itália, afirma que alertou autoridades italianas sobre o terremoto do último fim de semana na região de Emília Romana, no nordeste do país. O terremoto de 6 graus na escala Richter matou 7 pessoas e cerca de 3 mil pessoas tiveram que deixar as suas casas. Direto de Berlim, o comentarista internacional Flávio Aguiar tem outras informações para você. Uma coisa que chamou a atenção foram as declarações do professor Alessandro Martelli, do Centro de Estudos Sismológicos de Bolonha, dizendo que havia advertido às autoridades italianas, a partir de estudos do seu centro, de que um fenômeno como este poderia ocorrer na região nesta época do ano. Entretanto, esses dados são contestados, não são aceitos universalmente. Há quem diga que eles não são confiáveis. Entretanto, ele disse que alertou as autoridades que poderiam, talvez, ter tomado atitudes no sentido de poupar vidas. Ao mesmo tempo, o professor Martelli alertou que algo semelhante possa se passar, talvez, nos tempos próximos, futuros, no sul da Itália. Flávio Aguiar, de Berlim, para a TV dos Trabalhadores.